A gente já está de volta aqui trazendo a denúncia da comunidade, agora a comunidade no ar. Olha, Márcia, na década de 60, a cidade começou a receber alguns moradores, alguns habitantes de fora, né? Sem ser da cidade de Manaus, e começaram a construir palafitas, né? Aquelas casas suspensas nos ingarapés da cidade. E os moradores do bairro, e até hoje, ainda existem. Infelizmente. Dentro da cidade, viu? Infelizmente. Perto do centro ali. Esse hábito era uma rotina, né? Era um entendimento cultural que a gente já herdou ali da época do comportamento dos indígenas, que sempre faziam suas taperas ali nas proximidades de água, porque ficava mais fácil para lavar as crianças, mais dar banho nas crianças, né? Pegar água para fazer comida. E a gente acabou tendo também esse costume, que acaba fazendo parte da cultura. Só que hoje em dia, em pleno século XXI, com o número de pessoas, com a população que a gente tem, isso é impossível, porque acaba contaminando os ingarapés, jogando lixo nos nossos ingarapés, e trazendo insalubridade, doença, para as pessoas que ainda moram, as margens de águas que hoje estão contaminadas. O Bruno Fonseca foi lá conferir para a gente mais uma denúncia e traz agora na tela para a gente. Bruno? Olá, Márcia. Nós estamos aqui no Beco Bragança, no São Jorge, na zona oeste de Manaus, onde os moradores aqui do Beco Bragança, da rua Ambroso Aires, eles procuraram a nossa equipe de reportagem, porque aqui no Beco Bragança existem mais ou menos 60 famílias que moram nessa área aqui, Márcia. A gente vê aí que é uma área que está aí em risco, é bem aqui na beira do Igarapé do Mindu, né? Aqui esse é o Igarapé do Mindu, e eles estão apavorados porque há muito tempo, principalmente nessa época de chuva, eles passam por situação aí de medo. Vou conversar com essa senhora, como é que é o seu nome? Marilhete. Marilhete, a senhora mora aqui há quanto tempo já? Eu moro há 18 anos. 18 anos e vocês estão nessa situação aí, a chuva vem, e como é que vocês lidam com isso? Olha aqui, a gente fica na preocupação, porque já caiu a casa do meu irmão ali pra trás, a outra dele já está na beira também, do outro irmão. Essa minha aqui já caiu da minha filha e a minha está na beirada aí. Aí a única coisa que eles falam é que eles vão ver, a gente já pode ir lá quando a casa já estiver caída. Olha só, é o que ela falou. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade. O que ela falou é muito importante. A gente vai vir pra uma área aqui agora. Vem comigo, Anderson. Onde uma família procurou a nossa equipe pra vir até aqui, Márcia, porque há alguns dias atrás, nessa época de chuva, olha só como é perigoso aqui, né? A qualquer momento isso aqui pode desabar e ter aí um grande estrago. Eu vou conversar agora com essa moradora, como é que é o seu nome? Maria Rosângela. Maria Rosângela, ela é moradora dessa casa aqui, ó. E essa casa desabou e eles estavam dentro quando o acidente aí aconteceu. Como é que foi aí todo esse caso? Conta pra gente. Porque tava chovendo, muita chuva, aí quando a gente tava tudinho aí dentro. Eu digo, minha filha, a gente tem que ficar com a porta aberta, que é qualquer coisa a gente vai correr, né? Aí quando eu estalou a primeira, o banheiro lá, né, estalou, aí eu disse, minha filha, sai de casa, porque não dá pra gente ficar aqui. Aí nós saímos tudinho de casa, minhas coisas, ficou tudinho. Tinha um passeio aqui que tinha... Desabou. Opa, levou tudo, que eu tinha aqui no passeio, levou tudo, desabou. Quantas pessoas moram aí dentro, moravam? São sete pessoas e duas crianças de dois aninhos. Aí vocês tiveram que se mudar pra um aluguel, foi? Um aluguel. A mulher acolheu a gente, a gente tá lá ainda por enquanto, porque ainda não resolveram o meu aluguel. Eu fui na defesa civil, aí mandaram eu ir lá pra caixa d'água ontem, eu fui lá, só que meus coisinhos ainda não tinham chegado lá, entendeu? Aí eu tô esperando, né, pra ver o que que eles fazem por mim. Tá certo, a gente vai conversar com mais um morador aqui, ó. Como é que é o seu nome? Meu nome é Odiene. Você mora também aqui no Beico? Aqui no Beico Bragança. A reivindicação que eu queria fazer é que os moradores que estão perdendo as suas casas, que estão desabando, aproveitar e pedir que eles tomem consciência do projeto pela gente. Por quê? Porque os moradores que estão desabando as casas foram lá e disseram que não tem nenhum projeto pra nós. Cadê o projeto daqui da Cachoeira Grande? Olha aí, essa é a reivindicação de uma moradora aqui do Beico Bragança. A gente vai falar com mais um também. Como é que é o seu nome? Antônio. Antônio, você mora aqui há quanto tempo, mais ou menos? Há 40 anos, mais ou menos. Só 40 anos? Isso, por enquanto, né? Por enquanto, né? E como é que o senhor aí também passa e lida com essa situação aqui, né? Porque a gente vê que a casa de uma moradora desabou. Como é que dorme? Como é que deita o travesseiro, a cabeça no travesseiro? A gente dorme com fechado e outro aberto. Olha só, se escora muito aí ela cai. Então, a desgraça só vai acontecer depois e vai querer ajudar depois que aconteceu a desgraça com de nós. É como a senhora estava falando aí. Cadê o projeto? Nada. Nada. A gente vai lá amanhã. Vai amanhã depois. E nisso vai lá na gente dar conversa. Tá certo. Muito obrigado. Olha só, a gente ouviu aí, né? Alguns moradores aqui do Beico Bragança, do São Jorge, na zona oeste de Manaus. O que eles querem aí é uma resposta das autoridades competentes, dos órgãos responsáveis, para que possam solucionar aí, né? O que eles podem aí, né? Para onde eles podem ir até solucionarem os problemas deles aqui. É o problema de moradia mesmo, viu gente? A qualquer momento as outras casas podem cair, principalmente nessa época de chuva, aqui na cidade de Manaus. A gente volta aí para o estúdio com a resposta para esses moradores aqui do Beco Bragança. Bruno Fonseca, Aruaguá. Muito obrigada, Bruno Fonseca. Você viu aí, né? As pessoas, uns com 40 anos, outros com 16 anos, morando aí, ó, nesse lugar aí, sem condição nenhuma. Mal cheiro, doenças. Olha aí, as pessoas perdendo o que tem. O pouco que tem, ainda está perdendo, porque não tem onde morar, gente. A pessoa não tem para onde ir. Vai para onde? Vai alugar um quarto? Vai alugar uma casa? Montar uma barraca no semáforo? No semáforo, numa praça, vai montar, tem filhos, tem crianças, são pessoas que precisam mesmo de atenção. São famílias, gente. São famílias, são vidas. E olha, Emerson, a gente manteve contato com a Defesa Civil e de acordo com a Defesa Civil foram registradas cinco ocorrências de situações de risco. Nesse endereço aí que o Bruno Fonseca hoje traz as denúncias para a gente. As ocorrências foram atendidas pelo órgão e também pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, que realizou o atendimento socioeconômico das famílias para a inclusão das mesmas no programa Auxílio Aluguel. Como a situação na área é do programa Prozamin, a demanda já foi encaminhada para o órgão responsável. E aí fica um joga para um lado, um joga para o outro. O que importa é que essas pessoas estão sofrendo e elas precisam de atendimento, e atendimento urgente por parte do poder público. Então se o poder público, que sabe que é o responsável para atendê-las, que levante a mão e diga é comigo, deixa que eu resolvo. Se não, pega a família todinha e vai lá para frente do Ministério Público, que o Ministério Público resolve quando o poder público não acorda em tempo oportuno, viu? É verdade, Márcia. E três adolescentes suspeitos de assaltarem o ônibus da linha 355 na Zona Norte foram apreendidos ontem à noite. Mas uma pessoa, um adolescente, foi preso, né? Foi, foi preso. Foi preso, né? E o Gisélio traz essas informações agora na tela. Emerson foi ontem à noite. Três adolescentes de 16 anos, eles estavam armados com uma arma caseira calibre 16 e efetuaram um assalto dentro de um ônibus da linha 355. Fizeram o motorista, o cobrador e pelo menos cinco passageiros reféns. Eles levaram a renda da noite e também celulares e objetos das vítimas. Só que a polícia militar foi acionada. Os policiais aqui da 18ª Companhia Interativa Comunitária conseguiram fazer a apreensão dos três. Mas quem vai falar sobre essa ação é o sargento Pessoa aqui da 18ª SICOM. Sargento, então ontem vocês receberam a informação de que eles haviam assaltado o coletivo? Exatamente. Realmente recebemos a informação através do 190 que na rua Gilberto Mestrinho, na Terra Nova, a linha do ônibus 355, que faz linha para a Seasa, ele faz o percurso aqui por dentro do nosso bairro, na Terra Nova, Nova Israel. E a determinação do comandante-geral, secretário de segurança, que é para intensificar as abordagens nos ônibus, micro-ônibus das empresas que fazem linha para o distrito industrial e mesmo as rotas que fazem aqui no nosso bairro. E com êxito nós fizemos a detenção dos três menores, infratores, que assaltaram a linha do ônibus e foram conduzidos para a DAAI, medidas cabíveis lá. Muito obrigado ao Sargento Joselito Pessoa, aqui da 18ª SICOM. Então, os três adolescentes foram levados até a DAAI, onde foram autuados pelos atos infracionais de roubo e também de porte ilegal de arma de fogo, já que eles estavam com a arma caseira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, você está vendo aí, né? Os adolescentes, ao invés de estar estudando, fazendo um curso ou trabalhando, né? Buscando o seu pão de cada dia. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar muito cedo, Márcia. Muito cedo. Sete anos de idade, já estava na rua vendendo, sabe o quê? Picolé. É. E não tirou minha honra, não. Não, não tira. Não tira, não. Eu penso aí que realmente é o caso de políticas públicas sociais. A gente precisa trabalhar junto com o governo, para que o governo ofereça alternativas, para que os pais coloquem os filhos fora do horário de escola, fazendo alguma coisa que sirva para eles no futuro. Ou um treinamento, um esporte, com toda certeza. Porque sabe qual é a diferença do filho de pai que é carente, de mãe que é carente, para o filho de alguém que tem condições? Os pais que têm condições e trabalham o dia todo, colocam o filho em uma aula de inglês, colocam o filho no treinamento do jiu-jitsu, colocam o filho para fazer natação. Ou seja, enche aquela criança de várias oportunidades para que ela interaja com correção, para que ela aprenda a ser um cidadão no futuro, uma pessoa adulta com caráter, com comportamento de disciplina, que você aprende no esporte, aprende um outro idioma. E o filho do pai e da mãe, que tem que trabalhar o dia todo, e às vezes o pai ganha um salário mínimo e a mãe ganha um salário mínimo, eles não têm condições de fazer isso. Então o poder público precisa dar esse atendimento a esses adolescentes. É muito fácil a gente só crucificar o adolescente e castigar o adolescente, quando a gente, na nossa casa, tem condições de pagar aulas e de fazer um treinamento melhor para os nossos filhos. E tem um outro detalhe também, não é só colocar, é também fiscalizar. Você pai, você mãe, tem que fiscalizar se realmente seu filho está fazendo, está indo para a aula. A gente percebe muitas pessoas, muitos adolescentes, gazetando aula, né? A frase de gazetando aula, sem dar muita atenção. Procure saber o que seu filho está fazendo durante o dia, procure saber se seu filho realmente está indo à escola, está indo ao curso. Procure saber mesmo, porque isso é o futuro. Você planta agora, agora no momento, no presente, e você vai colher no futuro. 12h12, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai trazer exclusivo. Nossa equipe de reportagem flagrou uma perseguição policial na Avenida Constantino Nery. É já já, não sai daí não. 10h10, 1h10, 1h10, 1h10! Agora passamos. 10h10, para o final verso. 10h10, 1h10, 1h09, numa vara, 3h10, 1h10, 1h10, 1h10. 11h11, 1h101, 1h10, 1h13, 1h10, 1h101. 11h15, 1h10, 0h11, 1h1, 1h10. 3h10, 1h11, 1h10, 1h10, 1h11.